A Mora, pediram aí, né, pra fazer parte da programação especial, estamos no especial, na live especial de 1K, tá bom? Se você participou, muito obrigado, você é foda, e muito obrigado pelo 1K, né, na NimoTV, quem costuma ver a live comigo lá, vocês são foda e nós tamo junto, beleza? Isso aqui nós estamos no especial, na live especial, e tamo na programação pra ver a Mora, react os melhores TikTok de comédia, tente não rir, hashtag 104. Vamos ver aí, né? Então é o compilado de TikTok, nunca trouxe esse conteúdo, nunca parei pra ver esse conteúdo também, e vamos ver se é top, né? Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo aí, falam nos comentários, tá bom? Dê a sua sugestão aí, vem acompanhar nas lives, beleza? É nóis, tamo junto, tamo assistindo um monte de coisa aí, vamos dar espaço pra série agora também, além de animes, tem um novo sistema lá de tabela de pontos, né, que você consegue acumular pontos sem precisar gastar dinheiro com a live, e aí você consegue trocar e escolher animes pra eu assistir, séries, essas coisas, enfim, é nóis, tamo junto. Beleza? É isso, mano, vou estar sempre olhando nos comentários do YouTube, tá? Então deixa sua sugestão aí, fechou? E vamos lá, ver do que se trata isso aí. É nóis, tamo junto. Boa noite, 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 eu vou ensinar vocês quando frito um ovo, viu? E é rapidinho pra fritar um ovo, tá? Ó, ó, já quebrei aqui no prato, põe aqui, ó. Não, põe muito sol, é por causa da pressão, hein, gente? Mano, eu na vida, véi. Ó o guizão. Aí eu na vida, mano, fico puto, falei, vai tomar um cu, vai rir da mãe, é piada. Caralho, mano, não me pega nunca rá. Olha lá, mano, é coelho? Caralho. E aí? Acorda! Rap. Pelo... Muito bem, o qe é que diz? Diz... Tchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch. Cê vai ficar foda, nossa! Eu que tava em 2018 tirando foto com uma batata frita no carnaval, e só, gajota, percebi. Nossa, mano, que bosta, velho! Não, eu tenho quase um ataque cardíaco. Por causa de um fogão. Ai, cara. Eu não sei o que eu tenho, mano. Que eu racho demais com animal assustando, tá ligado? Eu não aguento, mano. Eu não sei. Não sei só eu que acho engraçado isso aí, mas... Animal assustando, mano, é a melhor coisa pra mim, velho. É um racho demais, velho. Pode ser qualquer bicho, velho. Não, eu tenho quase um ataque cardíaco. Por causa disso. Ai, meu amor. Não é possível. Já vai vendo, eu levo. Lá vai a mão. Às três da manhã. Um salve pro Lucas. Um salve pro Rodizinho. Um salve pro Samuel. Um salve pro Colégio. Alfa Academy. Um salve pro Diogo. Um salve pro Dinho. Um salve pro J... Um salve pro J... Um salve pro Raíssa. Um salve pro Raíssa. E... Ah, Flá, 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 Flá... Flá, Flá... Falei, caraca, o que vai acontecer aí? Mistério, mano? Que porra? A teimosinha falar, a mão eu vou chutar. Moço. Ai. Eu me vi. Eu me vi. Ai, caralho, mano. Casa. Qualquer... Depois eu vou nadando ali, ó. Caralho, mano. Vamos nadando lá, ó. Olha lá, velho. Que rapidinho. Pega, né, meu gato. Daqui a pouco ele vai tomar um banho também. Meu Deus. Isso que dá jogar com um amigo FDB. Uau. Felipe. Eu vim a empurrar. Não, né? Felipe. Vem cá, Felipe. Eu tô. Olha, o jogo não deixa a gente pular. Não? Não. Saco. A meta de relacionamento de vocês. Ai, caralho. Minha meta. Tem que derrubar isso aí, velho. É a última, bora. Rapaz, derrubou tudo, velho. Caralho, porra. Foda, velho. Deixei meu cabelo crescer por mais de um mês e hoje eu fui cortar do jeito que eu queria. Beleza, vamos ver como é que tá. Ah, ainda tão... Em cima ainda tá curto ainda. Dependendo do que você quer fazer. Ah, você quer lançar isso daí. Mais um achando que tem barbeiro do GTA, mano. Um midfade ali. Nossa, mas ficou... É, você não ajudou e nem o barbeiro também ajudou, né? Olha, olha a brincadeira, vocês duas, hein? Lile, vai machucar ela? Ela é bebê. Tá, porra. E aí, esse aí é o grupo Terna. Vamos, jefe. Aí, tá metendo o fumão, o drogo. Eu na vida. Eu na vida. Cara! Olha, precisa botar esse aí, olha aí. Eu tô ruim aí, meu Deus. Parece um hambúrguer, mas é uma stress ball. Ah, minha cadeira, né? Mas não é... É minha privada. Minha mãe, meu amigo, conversando kkkkkk. Como é que é fraco você? Renato. Vai tomar no cu. Tá na frente, né? É minha privada. Minha mãe, meu amigo, conversando kkkkkk. Como é que é fraco você? Renato. Vai tomar no cu. Vai você, velho do caralho. Velho do caralho, é você, ô. Tá absurdo. Com respeito, hein, menino. Velho do caralho, é sua mãe. Tá avisado. Tô pisando fofo, porque o meu Nike é falso. É mesmo, é? Se eu piso mais forte, ele rasga no asfalto. Mas vai pagar mais barato, porque eu comprei na show price, hein? Como ainda não chega, meu parça, eu me fudio. Parece um lápis gigante, mas é um estojo. Parece um vaso, mas é um noia. Ai, caralho. Vai me esquiro aí, irmão. É um noia. Eita, leia. Salve, família. Vou fazer aqui o 100 flex challenge e fazer 100 flexções pra vocês. Agora que eu vi o gato, mano. Ai, caralho, que dó, mano. Ai, eu não acredito, velho. Ai, que dó do gato, velho. Ai, velho, é possível, velho. Sai dessa bunda, velho. Que dó, viado. Ai, caralho. Vou pegar mais um pouco só. Vou deixar aqui agora pra vocês verem. Não tem segredo não. Vou pegar mais baixo. E aqui, já é mais rápido, né? Aqui eu já tô chutado. Que boa. Aqui, no caso, a rápida pede mais. Meu Deus. Tô tentando pentear o cabelo. E grudou, foi. Não vai, não. Eita, porra. Sem preconceito, não é mais? Foi tudo agora. Olha isso aqui. Pentea, vai. Meu Deus, cara. Chega pra arrancar o olho, ó. Meu primo. Vai arrancar o cérebro. Amor de Deus, que negócio. Já não tô falando, mano. E a minha vizinha, que pediu pra que eu faça algumas montagens de foto pra ela. Gente, pensa que eu tava lá nesse garapé, né? Nesse negócio aí. Tu acha? Parecido que eu fui lá, né? Bota umas prós vermelhas nesse galho. Parece muito, com certeza. Bonito que eu fiquei com o cabelo. Ficou lindo e maravilhoso. A Elza disse que eu fiquei parecido. Foi com um homem, o rosto de homem. Aí eu vou pagar a que eu mandei. E aí eu vou colocar essa de pró. Eu vou ver se coloca o cabelo na senhora. Bota um cabelo grande. Assim, um jeito bonito do cabelo. Tô vendo aqui antes. Tu tinha que ter aumentado mais o cabelo. Mais o cabelo, assim, do lado descido. Um pedaço, assim, descendo, assim. Bota diferente, né? Perfeito, mano. Tem que tirar mais. Deixa ele descido, assim, mais pra trás. Deixar mais pouco pra frente. Tô diferente. Não tá parecendo muito comigo, não. Com esse cabelo desse jeito. Não sei porquê agora. Tava parecido comigo, mas agora... Não tá muito parecido. É, tu puxa mais ele pra trás. Um pouco. Do jeito que ele tá aí na frente, puxa ele mais descendo pra trás. Ficou o rosto, assim, mais diferente. Porque no outro, tá parecido bem comigo. E esse daí ficou mais diferente. Não era possível, cara. Esse aqui não tá parecido comigo. Nossa, mano, que bosta, viado. Não é boa? Caralho, foi rapidão, viado. Caralho, mano. Da hora, viado. Da hora, mano. Da hora. Da hora, mano. Muito foda. Caralho, isso que eu não conhecia, mano. Muito foda. Ai, gostei, velho. Gostei. Recomenda mais aí, velho. É que eu vi que tem vários vídeos aqui, tá ligado? No mundo do título, né? É sempre os melhores memes e tudo mais. Então, eu não sei. Eu não sei qual que é os top, tá ligado? Né? Se eu saber qual que é os bravos meus, os vídeos mais top aí, vocês mandam, dá a sugestão nos comentários aí, tá? Pra gente trazer mais esse tipo de conteúdo pro canal. Gostei pra caralho, velho. Gostei, velho. Eu vou dar risada aqui pra caralho. Eu preciso dar umas risadas aqui nesse canal, né, mano? Preciso dar umas risadas aqui nesse canal, mano. É bom, é bom. Tô precisando. É uma alegria. Então, recomendo mais vídeos isso aí, tá bom? Obrigado aí pela sugestão aí dos ADMs aí que me ajudaram nessa programação da live, porque isso aqui faz parte da programação da live e é um conteúdo novo que eu posso estar trazendo aqui pra vocês, se vocês gostarem, tá bom? Aqui pro canal do YouTube. Fechou? Aí, então eu tô sumindo aqui. Enfim, é isso. Tamo junto. Vem pra live. Animo TV. Assisti com nós aí. Vamos começar a X-Série também. Vamos fazer umas programações legais aí pra poder estar dividindo um pouco. Né, X-Série, filme, anime também. Um monte de coisa aí, beleza? Então, cola lá com nós. Tem um monte de coisa que eu não assisti, velho. Eu sou meio leigo. Mas, enfim, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Muito obrigado de novo pelo 1K no Animo TV. É nóis. E falou.